Dezembro, último mês do ano de 2024. Começou um ano terrível, um ano pesado, um ano que o significado de estar vivo não veio. Que todas as vezes que acordei, me perguntei o que eu estou fazendo aqui. O ano que fui atrás de um abraço, um abraço da minha mãe, e de repente descobri que ela estava morta. O ano em que eu descobri o peso do luto, um sentimento incompreensível, incontrolável, que não tem palavras. O ano em que meus irmãos tentaram esconder um monte de coisas de mim, um irmão que eu ajudei, protegi, sempre tive carinho, e que virou e falou pra mim que não me considerava família. O ano em que ainda estou sem entender um monte de coisas da minha família. Um ano que eu prestei um monte de concursos, e vi a podridão humana, um monte de gente, ocupando cargos de amizade, cargos públicos, fazendo projetos com dinheiro público, mas sem nenhuma competência para instalar. Um desvio de verba, só colocando seus amiguinhos lá, fazendo panelinhas, excluindo um aos outros, dificultando os caminhos. Ganhando dinheiro público, usando os discursinhos, podres de cor, gênero, classe, e esses imbecils não sabem nem o que é passar fome. Nunca souberam nem o que é não ter o que comer. Um exemplo, foi eu ir atrás de apoio esse ano. Esse ano eu fui atrás de apoio e um gringo veio me tirar com a minha cara. Falar mal do meu trabalho, que duvido muito ele ter um trabalho melhor que o meu. Duvido, eu faço que nem o trabalho que é daqui, um trabalho que é meu, nasceu aqui. Um trabalho que ajuda as pessoas daqui, que é para mudar aqui, mas não. Hoje em dia, vem um monte de pessoas que não é daqui e acham que pode tratar o brasileiro que é daqui com o bem entender. Chega aqui, tem trabalho, tem dinheiro, tem oportunidade. Tanto que a gente precisa pedir oportunidade para eles. Como? E ainda por cima, eles tratam a gente com o bem entender, do jeito deles, como eles querem, da forma deles. E eles ainda acham que a gente tem que abaixar a cabeça, a gente não tem que falar nada. Como? A gente fica sendo humilhado para conseguir trabalho, conseguir oportunidades dentro do nosso próprio país. Enquanto outros saem dos países deles, vêm aqui. Vêm aqui e conseguem tudo. Dinheiro, trabalho, estão vivendo o bem. Enquanto a gente, que é daqui, nasceu aqui, tem que estar sendo humilhado por essas pessoas. E a gente? E talvez o que você tenha que fazer é isso, né? Tipo, treinar e malabariar e trabalhar mais. E aí não precisa de patrocínio. E a gente no espaço já é uma escola de circo. Já tem os professores fixos e tudo isso. Se você tem uma oficina, tipo, de elite, tipo, algo muito bom, que você seja um excelente artista ou professor, aí podemos falar. Como malabares, eu vi tu vídeo de faca, você tem que treinar muito ainda. Tipo, você está iniciante na parte de malabares, ou pelo menos com as facas, né? Disculpa ser sincero, mas eu sou malabarista também, né? Não, não. Eu tampouco tenho foco na parte de malabares em quantidade. Eu brinco com... Eu jogo cinco, mas quando eu me apresento, maiormente eu brinco com três e busco plasticidade. Tuas malabares é bem iniciante mesmo. Tem que... Tem que jalar pra caralho, mano. Uma dica, né? Tipo, tem uns três anos por lá frente para jalar, para chegar a um nível com três claves decentes. Bonitas as claves, vermelas. Pide patrocínio para a galera de São Paulo que compraste essas claves. Faltando com respeito, agora vamos faltar com respeito. Por que não vai um pouco pra puta que te pariu? Tipo, você está mendigando, enjendo saco da gente desde o começo do ano. E se você está fodando assim, para que você quer nos ajuda? Entendeu? Ah, bate a merda. Ou vai pedir ajuda para Dean. Ah, eles os habrão negado. Ou para JR. Ah, eles os habrão negado. Fala sério, mano. Humildade. Eu não te faltei com respeito. Você é um otário. E se você rala pra viver aqui, então não tem que estar mendigando o patrocínio ou a ajuda de alguma produção para que te dê algum brinquedo. Você se dedica a treinar com qualquer brinquedo e você é bom. E bem-vindo ao mundo. Mas eu já perguntei quem caralho era você e já me falaram. Ainda falaram muito bem em São Paulo de você. Mas tudo bem. Não incomoda mais a gente, por favor. Que você está incomodando a noite. A gente nunca procurou a você. Eu tenho um filho da puta se achar tanto que ainda ligou para as pessoas para saber quem eu sou. Aí eu liguei para ele. Olha só a conversa. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Bom, eu te liguei para te pedir um apoio, tudo, tal. E você está sendo uma pessoa muito ignorante comigo. Um segundinho, um segundinho, um segundinho, por favor. E eu gostaria só de saber se eu poderia... Agora essa chamada está sendo gravada. Não, eu não estou jogando nenhum jogo com o senhor. Eu simplesmente tenho um canal e quero colocar isso. Porque a minha área, infelizmente, é muito falsa. E as pessoas ficam tentando derrubar uma a outra desnecessariamente. E eu simplesmente pedi um apoio. E você veio falar dos meus malabares. E eu falo, meu, a única coisa que estou te pedindo é um apoio no final do ano. Que é o material que eu uso para dar aula. Só isso. Nada demais. Não estou querendo te incomodar. Não estou querendo te causar problema. Não estou querendo nada. Mas você me está incomodando. Você me está acossando. Você me está atossigando. Não, onde, senhor? Eu te fiz a pergunta. Tem mais já de uma semana. E você, todo momento, está querendo me tratar como bem-entende. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Fique à vontade. Você tem problemas. Tudo bem. Todos nós temos problemas. Mas se você quer algo de alguém, você falou que você ia publicar online. Ok. Isso está nas conversas. E eu pedi um tempo. Tem dias que eu estava falando com o senhor. Em nenhum momento eu faltei de respeito com o senhor. O senhor fala em português que eu não entendo várias coisas. Me desculpa. Tem coisas que eu não entendo. E eu disse que eu não entendo. Não, não. Você tirou onda. Você tirou onda como também tirou onda na conversa. Você tirou onda comigo. Você começou a falar que meus malabares são básicos. Que eu tinha que aprender mais. Que eu não consegui ensinar nada. Você começou a falar mal de mim. Começou a falar mal de um trabalho que você nem conhece. Não sabe nem de onde vem. Não sabe nem de onde vem. Você está no meu... Aí eu vou te falar que eu escrevi de mensagem. Eu queria publicar também. Que é... Você está no meu país. Eu nasci aqui. Eu me mato para viver aqui. Eu conheço as coisas aqui. Para uma pessoa sair de onde ela nasceu. Para vir falar mal de um trabalho. Vem falar mal de mim. Uma pessoa que está te pedindo um apoio. Que está te pedindo uma força. Oi. Agria. Se coloca no seu lugar, velho. Eu estou sendo super... Meu. E você... Tipo, acabando comigo. Quem é você para fazer isso comigo, cara? Não sei. Você me procurou. Sim. Isso te dá o direito. Porque eu te procurei de você falar que eu estou me enganando. Não, 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 não. Que eu não preciso... De dar direito. Você não te ataca um bem entender. Como? Eu te ataca. Não, não, não. E isso te dá o direito? Só porque eu estou te pedindo uma força. Eu te dar o direito. E você dizer que eu... Meu trabalho não é nada. Que eu preciso... Oi. Oi. Eu não trato mal ninguém, cara. Eu respeito todo mundo, velho. Na boa. Dá para escutar? Dá para escutar? Você fala do que quer, agora escute. E se eu ia reiterar para você, não fale mal a lavar. É básico. Tudo bem. Treina a mano. Continue treinando. Você não me deu tempo, meu irmão. Meu, você só pede para ser escutado. Tudo no seu tempo, na sua hora. E tem dias que eu estou tentando falar com você, que eu ligo lá no circo de vocês que me passaram o seu número de novo. Nenhuma forma eu te faltei de educação com o senhor. Eu tenho todas as conversas. Você me faltou fita no educação. Está lá. E eu nunca fui uma pessoa de maltratar ninguém. Só para você saber, cara. Eu conheço o meu trabalho. Eu sei quem sou. Você maltrata as pessoas. Você não tem o direito de fazer isso não, tá, amigo? Você não tem o direito de maltratar as pessoas não. Preste bem atenção, tá, tá bom? Como eu maltratei a você? Vou ter que repetir tudo de novo, viu? Olha como você faz. Você fica jogando, cara. Meu, aprende a dar valor para as pessoas que te procuram. Você não conhece a história delas. Você não conhece o trabalho delas. Você não sabe o que elas são capazes de fazer, sabe? Tá bom? Se as pessoas estão te procurando, elas não estão brincando. No meu caso, pelo menos não. Não estou brincando. Se eu estou te pedindo de um apoio, é porque eu preciso. Eu não estou te pedindo porque eu estou achando bonito. Porque eu quero me amostrar, não. Se eu estava tentando fazer um trabalho com você também. Te divulgar. Falar, olha, eu estou usando esses malabares. Ele me deu o apoio. Colocar lá no meu canal. Te divulgar também. Como eu divulgo um monte de gente que me apoia, cara. Não sou melhor que ninguém. Não sou desumilde, não, amigo. Eu sei de onde eu vim. Eu conheço a minha história e dou valor pra todo mundo. E não tiro o seu valor também, não, cara. Tá? Por isso eu estou te ligando. E você me ligou. Não tenho nenhum problema em te ligar, gastar os meus créditos. Não tenho nenhum problema em te mandar mensagem. Não tenho problema com isso, não, cara. Eu não estou aqui pra ser melhor que ninguém, não. Eu estou aqui tentando viver igual você. Igual todo mundo. E se sentir bem. Pelo menos um pouquinho bem, tá, velho? Eu não posso morar aqui, né? Eu não posso morar aqui porque eu não sou brasileiro, né? Aí você falou merda, meu irmão. Não? Ou não falou isso? Cara, falei da forma que você me tratou, amigo. Isso não dá direito. Eu morei muitos anos fora. Eu dei aula lá fora. Só pra você saber. Eu morei muitos anos fora. Dei aula lá fora. E nunca tratei ninguém, ninguém de lá dessa forma. Nunca da forma que você me tratou. Eu sempre escutei, sempre conversei. E sempre que eu não pude, falei, desculpa, eu não tenho. Não consigo. Sempre abaixei minha cabeça. E sempre que tem que fazer o melhor, tá, amigo? Eu morei fora por muitos anos. E nunca fiz a metade do que o senhor está fazendo. Tá bom? Tá bom? Não te importa. Não te importa. Não te importa. Não te importa, cara. Não te importa, tá? Boa noite. Te cuida, cara. E juízo. Aprende a tratar bem as pessoas. Às vezes as pessoas estão tentando te ter um apoio. Te tratar. Aprende a tratar bem as pessoas. Não é no seu tempo, não, amigo. Aprende a tratar bem as pessoas. 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 Aprende a tratar bem as pessoas.